Vocês pediram tanto e hoje eu vou contar o passo a passo de como foi o momento em que eu passei por crises de pânico, como eu consegui superar isso e como essa história pode te motivar a conseguir também a superação desses problemas. É algo que me pedem quase que diariamente, para que eu conte mais detalhadamente como foi esse período, o que aconteceu para que eu desenvolvesse esse pânico. Em alguns vídeos eu já cheguei a falar algo sobre isso, mas não diretamente sobre como foi, diretamente sobre como eu superei, mas hoje eu vou fazer isso aqui, esse vídeo, para que vocês possam entender realmente essa história. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, acione a notificação do sininho, deixe aquele like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e ele recomendar os próximos vídeos da série Manual do Ansioso em primeira mão para você. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joia Gertão Rodrigo, esse é mais um vídeo da série Manual do Ansioso e se você quiser entender melhor como foi esse período que eu passei por síndrome do pânico e ansiedade e como isso pode te incentivar a passar por esses problemas também, então fique comigo até o final desse vídeo, agora roda a vinheta. Bom, geralmente quando a gente fala que a pessoa desenvolveu síndrome do pânico, ansiedade, geralmente a gente acha que aquela pessoa passou por algo muito difícil, aquela pessoa teve um trauma, aquela pessoa passou por uma situação que marcou a vida dela, não foi o meu caso, eu não passei por nenhum trauma, não passei por nenhuma situação difícil, difícil, eu simplesmente vivi um momento de muita preocupação, era um momento em que eu tinha saído de empresas para começar a desenvolver o meu negócio próprio, eu trabalhava com informática e a parte gráfica, eu fazia cartões de visita, eu formatava o computador e resolvi fazer isso para mim mesmo, porém era um período onde eu não tinha muito cliente, né, então a preocupação com as contas, a preocupação com tudo que envolvia essa questão de abrir empresa, acabou me trazendo um pico de estresse muito grande, a qual eu desenvolvi a primeira crise de pânico, que eu nem sabia que aquilo era um pânico, então muitas incertezas, muitas responsabilidades, muito estresse, esse pico de estresse me fez desenvolver essa primeira crise de pânico, no meu caso, as crises traziam sintomas fortíssimos e o mais poderoso dele eram os tremores, tremores incontroláveis, tremores assustadores, meu corpo não parava de tremer de forma nenhuma, por mais que você se agasalhasse, por mais que você ingerisse remédio, não tinha jeito, eu continuava tremendo, continuava essa crise, esse ciclo do pânico que naquele momento eu não sabia o que era, da segunda vez que isso aconteceu, eu muito preocupado, minha família muito preocupada, não teve jeito e a gente teve que ir para o hospital, e eu tenho certeza que a maioria de vocês, alguns de vocês já passou por isso também, chegar no hospital, fazer exame, nada, ser detectado, o médico te mandar embora, quando você chegar em casa você está normal, você está tranquilo, porém no dia seguinte, antes daquele horário que tudo acontece sempre, você já ficava preocupado, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, e o que que acontecia? Acontecia novamente, quase sempre nos mesmos horários, quase sempre no mesmo horário, dos outros dias anteriores, hoje eu sei que isso acontecia por conta do medo, mas naquele momento eu não tinha ideia do porquê, aquilo acontecia sempre no mesmo horário, então foi um período bastante difícil, porque mesmo com esses sintomas e essas sensações, eu tinha que continuar desenvolvendo o meu negócio, eu tinha que continuar arcando com as responsabilidades que eu tinha assumido, durante o dia, para mim, estava tranquilo, o problema quando ia escurecendo, quando ia chegando a noite, que eu já me lembrava que aquilo poderia acontecer novamente, eu até já ia deitar na cama, já ia para a cama, eu andei deitar já esperando aquilo acontecer, e o medo fazia aquilo acontecer novamente, e esse processo foi se repetindo por dias, 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 dias e dias, até que eu decidi que eu precisava entender o que estava acontecendo, que eu precisava saber mais sobre aquilo, eu sempre fui autodidata, ou seja, eu aprendi as coisas sozinho, aprendi as coisas facilmente, e comecei a pesquisar sobre esse assunto, naquela época não era fácil como hoje, porque não tinha tanto material, tanta informação disponível, gratuitamente, facilmente na internet, todos os conteúdos que tinham, eram complicados de se entender, eram métodos científicos, a maioria deles em inglês, e você tinha que ir pesquisando, você tinha que ir destrinchando esses materiais, a ponto de você entender o que eles queriam dizer, mais ou menos nesse período, comecei a desenvolver de forma involuntária, o canal de Everton Rodrigo, onde a intenção era ir passando para outras pessoas, aquilo que eu ia aprendendo e aplicando para mim, aquilo que eu ia aprendendo e dando certo, eu ia gravando um vídeo, e passando para essas pessoas, mas sem intenção de que o canal crescesse, como ele cresceu, até porque, acho que eu postei uns 2, 3 vídeos, e esqueci o canal, deixei para lá, deixei de lado, depois de um tempo, que eu fui acessar e percebeu, o tanto de acesso que tinha aquele vídeo, então eu retomei o canal novamente, e comecei a postar vídeo, e posto vídeos no canal, até hoje, nessas minhas pesquisas, eu comecei primeiro a mudar a alimentação, suplementação, remédios naturais, teve algum efeito na minha vida, sim, mas não resolveu meu problema, eu continuava tendo ansiedade, crises, preocupações, ansiedade acima da média, então eu continuei, essa busca, até que eu também cheguei, na questão da mudança de hábito, comecei a mudança de hábito, também não me ajudou muito, porque eu continuava, sentindo, crises, sintomas, então eu acho, que faltava alguma peça, desse quebra cabeça, que eu ainda não tinha desvendado, porém no fundo, no fundo, mesmo em meio, a essa situação ruim, aconteceu algo bom para mim, porque eu descobri, algo que eu realmente, amava pesquisar e fazer, sobre as emoções, sobre a mente, sobre doenças emocionais, era algo que eu pesquisava e fazia, que eu não via o tempo passar, eu passava noites e noites, em claro, pesquisando, e tentando descobrir, o porquê que aquilo estava acontecendo, eu costumo dizer, que a maioria das pessoas, que passa por algo, difícil emocionalmente, seja ansiedade, pânico e depressão, depois que isso passa, ela tira alguma coisa boa daquilo, ela começa a prestar mais atenção, na realidade, ela começa a dar mais valor, a pequenas coisas, eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas depois que isso passa, você vai ver como você fica mais forte, e como você se sente melhor, e como você vive melhor, com menos, você começa a perceber a felicidade, nas coisas simples, e continuando essa busca, eu fui catalogando, escrevendo, registrando tudo que eu fazia, que eu aplicava na minha vida, e que tinha um bom resultado, fui escrevendo, fui catalogando, fui aplicando, e quando eu percebi, eu tinha um método, extremamente eficaz e prático, para que eu pudesse, controlar as minhas crises de ansiedade, o meu pânico, o meu medo, eu tinha ali, sem intenção, criado algo, que poderia ajudar muitas pessoas, e foi isso que aconteceu, involuntariamente, comecei a ajudar, amigos, vizinhos, parentes, pessoas próximas, até que isso se tornou, uma profissão para mim, sem querer, eu larguei minha carreira, que era toda voltada, para a área de informática, e comecei a trabalhar, na área de terapia, a partir daí, fui viajando, pesquisando, lendo, investindo em livros, investindo em cursos, até que eu formulei, o método CDA, que é o meu tratamento, para ansiedade, pânico e depressão, foi nesse momento, que o método CDA surgiu, o método CDA, significa controle da ansiedade, que naquele momento, o tratamento, era mais voltado, para questões da ansiedade, hoje a gente abrange, todos, quase que todas, as doenças emocionais, depressão, estresse, pânico, medo, ansiedade, e isso é algo, que me orgulha bastante, com a aplicação, desse método, que eu mesmo, tinha criado, além de estar ajudando, outras pessoas, eu consegui, a minha própria cura, o meu próprio controle, entendi os processos, dos pensamentos, do medo, da ansiedade, de como ele funciona, de como a gente, pode se proteger, com a mudança de hábito, com a mudança de postura, com terapias, com o entendimento, com técnicas, para que isso não aconteça, ou seja, não é algo, individual, que vai mudar, a sua situação, é um conjunto, de fatores, que aplicados, fazem você mudar, a sua situação, passo a passo, um dia de cada vez, o que acontece, muitas vezes, é que a pessoa, quer mudança rápida, automática, como um passe de mágica, e isso não existe, enquanto você, estiver buscando, passe de mágica, você vai continuar, sofrendo com esses, transtornos, e hoje, me orgulho muito, de ajudar, centenas de pessoas, offline, presencial, com o método CDA, pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil, pessoas que muitas vezes, achavam que o seu caso, não tinha solução, mas que a gente, resgatou, e conseguiu, devolver novamente, o sentido da vida, para cada uma, dessas pessoas, que entram, no método CDA, não digo que foi fácil, não digo que é um passe de mágica, mas sim, que é um passo a passo, é um trabalho, onde você, não pode desistir, não desista, insista, porque, tem solução, depressão, ansiedade, pânico, estresse, tem solução, o importante, é que você não desista de viver, não desista de viver bem, e que você busque ajuda, que realmente, vai te ajudar, se você está fazendo algo, que aquele algo, não está te ajudando, como você gostaria, e já tem algum tempo, que você está fazendo aquilo, não está vendo resultado, mude, faça outra coisa, continue com aquilo, faça outra diferente, mas que você, não desista, porque, assim como o meu caso, assim como diversos alunos, do método CDA, e outras pessoas, que conseguiram superar isso, o seu caso também, tem solução, e você pode, viver feliz, e bem, novamente, então, vocês sempre pediam, para que eu contasse a minha história, essa é a minha história, da superação do pânico, essa é a história, da criação do método CDA, essa é a história, da criação do canal, de Webberton Rodrigo, e se você é novo por aqui, se inscreva, para não perder nenhum vídeo, da nossa série, o Manual do Ansioso, e de todas as séries, do meu canal, e compartilhe esse vídeo, com aquela pessoa, que você acha, que precisa ouvir, essa motivação, precisa ouvir essa história, para que eles, também entendam, que eles, também podem superar, não desistindo, e procurando a ajuda correta, bom, comente aí, o que você achou, dessa história, comente, como começou, o pânico e a ansiedade, no seu caso, comente suas dúvidas, para que eu possa responder, em um outro vídeo, e por hoje é isso, um forte abraço, para o Everton Rodrigo, nunca se esqueça, o sucesso, está na sua mente, eu te vejo, no próximo vídeo, abraço, e até lá. Tchau.